Oração de Libertação Preciosíssimo Sangue de Jesus Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora do ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nós moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Pedimos-vos, Senhor, que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos que habitam, as pessoas que o Senhor a eles enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e na fé colocamos um ciclo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia e as pessoas, empresas, instituições com que vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, as estradas, os ares, as ruas e qualquer meio de transporte que havemos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e o vosso coração, ao fim, possam nela reinar. Nós vos agradecemos, Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe as orações das divinas artes com as pessoas que você mais ama. Um abraço e fiquem com Deus.